Olá, esta semana celebramos um feriado importantíssimo, o dia de finados. Não se trata de um feriado religioso. O feriado religioso ocorre no dia 31, a festa de todos os santos. Não, o dia de finados é um momento em que a humanidade para para lembrar os seus mortos, os seus falecidos, aqueles que não estão mais entre nós. É um dos feriados mais celebrados em todo o mundo. Nesse dia, nós lembramos que tivemos ascendentes. Nós tivemos antepassados. No Oriente é um verdadeiro culto dos antepassados. Nós nos lembramos que não somos filhos do nada. Os filhos do nada são sementes de caos. Não, nós estamos aqui porque tivemos pais, porque tivemos avós. Estamos inseridos nessa corrente de vida. E essa festa está muito ligada à agropecuária. Primeiro com o simbolismo das flores, que é um símbolo de vida, de recomeço, de ressurreição. E também o símbolo da foice, que é o símbolo da morte. É um instrumento agrícola que se usa para colheita. A colheita tem dois destinos. Ou o grão se torna alimento, e nisso ele mantém a vida. Ou o grão se torna semente, e é plantada, e aí dá início a um novo ciclo de vida. Tudo isso está vinculado à ideia do cemitério. Porque nós plantamos os nossos mortos como sementes. Regamos com nossas lágrimas. E temos esperança que eles vão floreir no jardim da eternidade. Para a ressurreição, para novas vidas, etc. É um dia de esperança. Muita gente não irá aos cemitérios, mas milhões irão. Muita gente não participará de cerimônias religiosas. Milhões participarão. Mas todas as pessoas deveriam dedicar pelo menos um minuto nesse dia, diante de uma flor, de uma vela acesa, para lembrar os seus antecedentes, os seus ascendentes. Quem deseja uma ascensão na vida, tem que lembrar que teve ascendentes. Não é tempo de olhar para o passado. Finados é tempo de olhar para o futuro. É tempo de esperança. É tempo de recomeçar.